Ei, mulher é a sua beleza que me deixa apaixonado Vou dormir, me falta o sono, vou comer, falta a vontade Só tenho felicidade se um dia for o seu dono Me tire desse abadono, não me deixe abadonado Porque estou sufocado, longe de você, princesa Mulher é a sua beleza que me deixa apaixonado Seu olhar encantador me faz eu sofrer assim Do meu perfeito jardim, és a mais bonita flor O seu corpo sedutor, deixa meus olhos encantados Quero ser seu namorado, disso pode ter certeza Mulher é a sua beleza que me deixa apaixonado Minha joia preferida, minha razão de viver Corpada no meu sofrer, minha paixão escolhida Parei de tudo na vida, passei você a meu lado Meu pedaço de pecado, me tire dessa tristeza Mulher é a sua beleza que me deixa apaixonado Seu perfume é natural, seu cheiro me alimenta O seu calor me esquenta, seu beijo é original Você é especial, seu corpo é desejado Porque foi bem desenhado, por obra da natureza Mulher é a sua beleza que me deixa apaixonado Mulher é a sua beleza que me deixa apaixonado Me apaixonado Uh, Sertã! Obrigado! E essa é mais uma marca dos vaqueiros, meu filho Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei pome pensando em você Pra esquecer comecei beber cachaça No bando da praça vou adormecer Pra esquecer comecei beber cachaça No bando da praça vou adormecer No meu delírio hoje falo de paixão A sua ingratidão você vai te pagar Ainda vejo você se maldizendo Chorando e bebendo na beira de um bar Ainda vejo você se maldizendo Chorando e bebendo na beira de um bar Chorando e bebendo na beira de um bar Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei pome pensando em você Pra esquecer comecei beber cachaça No bando da praça vou adormecer Pra esquecer comecei beber cachaça No bando da praça vou adormecer Eu sou amigo pra dar mais uma cerveja Tente minha mesa e bote pra nós dois Eu a ria pensando nessa dona Desde que a conta eu pago depois Eu a ria pensando nessa dona Desde que a conta eu pago depois Eita meu filho Esse tecladista é amorado demais Nas manhãs do dia e não para de cantar E o controlista é do som, véi duro É testado Ela chega tão negra e tão bela Puxa o chão Puxa as provina e abre a janela Puxa as provina e abre a janela E não é satisfício Olha em meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Eu tenho medo de ser confundido Com um acesso sensual Está sendo muito sorridente Nada bem em todos meus clientes Para ela Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E vai parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Tenho medo de ser confundido Com um acesso sensual E vamos lembrar O nosso setão aqui com uma música bonita Chegou a minha vez de jogar o seu jogo E te bailar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer do seu jeito Eu te feri no peito como eu quiser Agora é minha vez de fazer do seu jeito Eu te feri no peito como eu quiser Não quero nem saber que chegou a sua vez O que você me fez, você vai pagar Agora é minha vez de fazer você pagar o bar O cara do outro e mais no ar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Eu ia voltar pro cima e você pra meu mundo E quem ri pro mundo, mas quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se unir Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você voltar Agora é minha vez de jogar o seu jogo Eu te ganhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer do meu jeito Eu te feri no peito como eu quiser Não quero nem saber que chegou a sua vez O que você me fez, você vai pagar Agora eu quero ver você, você vai pagar o bar Onde eu fui magoado, o outro me magoado Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Eu ia voltar pro cima e você pra meu mundo E quem ri pro mundo é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se unir Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se unir Eita, agora essa é a aterradeira mesmo, viu ele? Não tem mais sentido, não Nós só temos que agradecer a todo legal Ele tá aqui marcando presença E chegando no finalzinho Esse forrozão vai sempre mais de acordo É mudar pra quê, viu Marielle? Amar seu defeito é minha aventura Eu mudo de cara quando você morre E não dou o sombra não coloque Teu rosto é perfeito e não tem nenhum retor Não mudo, pode, não perdo os cabelos Você faz nós e tem que morrer Você é amigo, pra quê? Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa vai me apaixonar No último mês de você morar A outra pessoa vai me apaixonar E quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, você é a essência Eu tô com a dor artificial Não apaga o brilho porque é natural Você tem algo que só tem o meu rei Quanto mais linda e mais bonita vir Não sou ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu pão Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa vai me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa vai me apaixonar Morro de medo de você mudar É assim, vamos lá Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera dentro do portão Mas pelo sorriso dela Eu posso ouvir seu coração Com seu olhar vencido Eu quero adivinhar Que foi que eu fiz Se eu não falo, acredita Se eu não falo, eu já me contiguei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Ela pensa que tem um arém É aquela velha história De achar que os homens Estão todos iguais Nem mesmo ela acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz E finge que não é Ela é muito importante E coisa divina Ela é feliz E adora me ver com o jogo Mas sempre ela sabe Que é a música Essa é pra tomar cerveja Até o dia amanhecer Aqui é João Vaqueira E é disso, menino Nascido no sertão Você partiu O coração De quem te quer E abandonou Jogou no chão Como os caqués E eu sou louco Se ainda te aceitar Eu venho a te esquecer Que outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Não quer viver essa paixão desesperada E quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A uma casa no em minha cama Quando é perverso o destino de quem ama É que o seu amargo é igual a você Eita, essa gosta demais, ó Eita, essa gosta demais, ó Eita, Juquinho, meu filho Domingo vem aí, nós tá juntos misturados Eita, essa gosta demais, ó 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 Ô mulher, você é linda Mais linda da mais linda Igual a você não tem E é da flor que só continue Rainha desse laqueiro Vocês pomes e fazem um bem Meu coração é solteiro Já reféns e friei, sem você não sou ninguém Você é minha paixão, a deusada é sua canção Esperada a minha estrada Valeu de conhecer, esqueci por você Tenha mãos o tempo a passar Enquanto você me ataca, corre no dedinho com a baixa Pois a vida é que faz, que lá no quarto ou no banheiro Alisado eu vou me ter, tenho certo e não vi mais Faz a paixão crescer, mulher que nem você Todo homem anda atrás Eu vou falar com seus pais, que esse dia é muito demais Eu não quero nem saber Se ele não conforta, vou contar onde se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caimberta, parece que tem meu prazo Tenho medo de morrer Mulher, tu é do encanto e todo filho romântico É da malindada sem Foi Deus e a natureza que te deu tanta beleza É lembrante e seren És um arco, homem da casa, naquela se amorte Mas sempre vai te acontem Sou vaqueira apaixonado Quero estar de seu lado Te amar constantemente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Eita menino, vamos trazer mais um E essa é pra recordar, né Marielle Existe momento na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes, amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança No bem que jurou eu me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai acabar Os ceresteiros da noite Andei vendo amorecer Moriados com pingo da chuva Com flores pra oferecer Os ceresteiros da noite Cantei vendo amorecer Cantei vendo amorecer Moriados com pingo da chuva Com flores pra oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entra temor E entra em mim uma paixão Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo nil nossa vida Mas reputou sonhos meus Um beijo Um beijo nil nossa vida E o tempo não vai acabar E o tempo não vai acabar Com flores porinters E o tempo não vai acabar E o tempo não vai acabar E o tempo não vai acabar Fazendo diferente Eita balanço bonito da bexiga do pole Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Teu coração muito pouco Que é amor quase no que querem Ela não vem Mas toda noite é assim Ela nem lembra de mim E eu sozinho nessa casa Solitão me arrasa A vida está tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano afacado E quando ele se apaixona Mas o fogo vira longa Virar burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano afacado E em qualquer hora ele bate Quem chuta o pau da barra Mas deixa o coração de lado A pedido meu coração A pedido meu coração É a pedido meu coração E quando ele se apaixona E quando ele se apaixona Coração de lado Coração de lado Obrigado Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz E quando ele se apaixona E quando ele se apaixona E quando ele se apaixona Veio o gado, o malhado e todo o grão Seu posteira fazendo um raqueiro Vou no canto de pé para o terreiro Atendendo o remolque da paixão Sem temer a carranca do pai dela Vou em conta de pé para a história na janela Um beijo na filha do patrão Alô, minha amiga Tom, chega pra cá, Fabiana No final de semana tem horror Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comido, calado e prendo o gado Guarda selos de banho chucar O horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosa, buchicha, sem descanso Começando que eu só vou A brecha que eu só danço Com a filha mais nova do patrão Aqui é o chicote já Aqui é o pinicato do vaqueiro Eu pensei de dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei de jogar tudo no ar E assumir essa paixão Eu pensei de até se agarrar E pedir a sua mão Mas parei e notei Que era tudo ilusão Eu não quero confundir Se eu quero namorar Sair por aí Que não é de rapar Eu não quero me amarra Amor de medo E uma aliança Botar em meu peito Quero beijo Quero amor Sair todo dia Eu derrobo a gelada Pra ir na colinha Pois a vida de casado Enquanto parei É uma agonia Eu pensei de dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei de jogar tudo no ar E assumir essa paixão Eu pensei de ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu vou de medo E uma aliança Botar no meu peito Quero beijo Quero amar Sair todo dia Beber uma gelada E eu caí na colinha Pois a vida de casado Enquanto parei É uma agonia E a gente se espera Que esse corzinho gostou Viu Eita Pega o reino Fazendo desloar Ao vivo Diferente Eu tinha medo de encontrar Ser reincidente Na guerra de novo Como antigamente Pelo reconheço Do que ter de fim A aldeia Eu tinha certeza Que a dor E da capô Morei Mas por um minuto Eu mais fator Você está vindo Mas morreu pra mim O tempo Que me abriu O sol E me fez despertar Ninguém recebe A vida toda Poder enxergar O nosso romance Acabou Tão fácil De mágoa Somos personagens Dessa história Traz Somos namorados Hoje somos eles Foi muito melhor Ficar sem De que ficar com Tentar Foi um erro Acabar Foi bom Quem gosta Por dois Madece Por três Eu tenho uma emenda Da jura Que você quebrou A vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo E você Do meu beijo Me soltou ciúmes E faltou desejo Agora é passado É tanta pra quê Estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço E eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais minha limpa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu Dividindo o nosso doze Você não é mais minha limpa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu Dividindo o nosso doze Olha o seu José Lá de Baixagrana Marcando presença Vamos pros bregachonados Meu filho É pra tomar serreguinha agora Viu? Vamos lá Tia Maria Minha filha Vaqueiro Tô bem com essa brega Minha Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela existir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela existir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado Aquele momento que nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Alô Zé Lima Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Se ela existir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Se ela existir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Oh, sofrendo! Eita, meu filho, daqui a pouco Nós traz aqui Nosso amigo, cadê Fabiana? Já surgiu, foi? A alegria do vaqueiro É pegar boi na invernada Com o risco e o leio É fazer verso pra mar A alegria do vaqueiro É pegar boi na invernada Com o risco e o leio É fazer verso pra mar Pra sim, pra ser laqueiro É uma minha profissão É o melhor eu Pela volta do vaiá E vi a toda peleia Pela no doido lá E noito é pior Pra esquecer o cansar Passar o resto pra meu bem Que a doença em meu mar A alegria do vaqueiro É pegar boi na invernada Com o risco e o leio É fazer verso pra mar A alegria do vaqueiro É pegar boi na invernada Com o risco e o leio É fazer verso pra mar Levando a lindão lá Eu trago meu caminho Com a minha folga de ato Eu nunca estou sozinho Sou laqueiro, violê Lá faz banda do sertão Conheço boi manigueiro Feita a farra na minha mão Conheço boi manigueiro Feita a farra na minha mão Alô, seu Antônio Chega pra cá, meu filho Daqui a pouco nós faz mais um Adriano Agora é com o seu Antônio Monteiro Pra nós resolver aqui o negócio Aqui rapidinho Nós volta já com mais forró Eita, vamos trazer mais um A última dessa hora Até uma Até uma Esse é o troféu da bexiga do bode Foi uma festa do sertão Pernambucano Peguei o boi manguei do sertão Peguei na festa Escutei logo o boato Tomei coitado quando o boi Entra no mato Que o boi cigano É ligueiro igual o gato Pra pegar ele tem que ter opinião O boi cigano É ligueiro igual o gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi parando Esse boiado porra mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato Encontrei o resto dele Saí atando, mas na frente avisei ele Dei quatro gritos e budei o cavalo dele Corri com ele em cima do chapadão Dei quatro gritos e budei o cavalo dele Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima do chapadão Saiu correndo à procura da bachada Deixando pedra e catedral da bachada Fui pegar ele lá dentro do chapadão Fui pegar ele lá dentro do brutiã Deixando pedra e catedral da bachada Fui pegar ele lá dentro do brutiã O coroelho não aguento a carreira Amarei ele no tronco de arueira Ficou o cheiro da cascada catimbeira No meu chapéu na treneira e no divã Esse diploma eu badei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e eu rei minha profissão E essa vai mais de outra, meu filho Essa é vaqueiro novo, viu? Ei, meu irmão, querido de Alagoas Essa meta já tá pera Já fui um vaqueiro novo Hoje estou quase acabado 69 anos, vai dormir sem proposta Deu todo esse é o meu povo Eu estou de me enganar Deu todo esse é o meu povo Eu estou de me enganar Campeão de 60 anos Vincando de mundo afora E foi no passado e que estou sendo agora Essa saudade que eu sinto me matar A vida da hora Essa saudade que eu sinto me matar A vida da hora Já saí pra tanta fé Hoje eu não posso sair Viver muita filha boa E de noite sem cair Hoje só vejo o remédio Sem poder, mas nem poder Hoje só vejo o remédio Sem poder, mas nem poder Solucionando de saudade Solucionando de saudade E do adeus a minha seda Dentro da minha família Se poder é quase ela A recorda da carreira Que eu sinto em montanela A recorda da carreira Que eu sinto em montanela De tudo na minha vida Eu tenho um recornação Do meu cânico Vaqueiro Colega do meu sertão Fiquei brincando por mim Na verdade a patração Fiquei brincando por mim Na verdade a patração Adeus rebanho de casa Que eu rodei com capim Concebei com tanto gosto E hoje estou quase o fim Que será de hoje em diante E a vida lá por mim Será de hoje em diante E a vida lá por mim Do adeus o meu cavalo Lembrando a vontade dele É que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boca e vontade dele Pra ninguém ver outro homem Pega a boca e vontade dele Adeus meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa Rainha do meu abrigo Que você pelo meu corpo Você poderia comigo Que você pelo meu corpo Você poderia comigo Meu patrão estou chegando O momento derradeiro Põe a vela em minha mão Perdoe seu filhosteiro E será como lembrança Que pode ver se bater E será como lembrança Que pode ver se bater Alô, baby Alô, baby Eu já puxei carros de moito no arado Branchão pesado Chega no ia no osso Botava a força com o moto Toda no estralo A canca fazia calo Já chucava o meu pescoço Depois de velho Cláudia descia o carreiro Cabeça e tamboeiro Era bem meio de barro Mas já levava a murada de ferrão Meu sangue caía no chão Roda na barro Roda na barroca Depois de velho Me fizeram com o rádio Empresado na barroca Empresado da família Emagracado pelo tom Trabalhei para criar O brilho do meu carreiro Enriquei o fazendeiro Hoje eu vivo na batom Mandaram me pegar Pra furar meu cabriouro No sangra Se lá eu for Na lavaia do facão Saiu uma chanta e chorou Quando eu joguei o laço Foi velho Mas deixo rato A mesa do meu patrão Eu já puxei Carro de boi do mar Langeão pesado Chegando e a luz Botava força Com uma moto Tava entrando A canga Pra me agrar Machucando o meu pescoço Mesmo cansado A pé desce em um carreiro Cabeça de tambor Eu era o erro Em onde vai Ainda Levava curada de terra Vê o sangue caia no chão Hoje é na roda no chão Hoje é na roda no chão Mandaram me pegar Mandaram me pegar Pra furar meu cabriouro Morar se lá meu povo Na lavaia do facão Saiu uma chanta e chorou Quando eu joguei o laço Foi velho Mas deixo rato A melhora do meu patrão Música